Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje temos aula de língua portuguesa para o quarto ano. Vamos ver o nosso roteiro? Hoje o nosso texto é teatro. Vamos ver sujeito e predicado, uso de porquê separado, porquê junto e porquê separado com acento. Vamos ver o que é advérbio, vamos ver a diferença de mal com L e mal com U e mais e mais. Vamos lá? Vamos começar com o nosso texto que hoje é teatro. O título do nosso texto é os escarpantes da princesa. Olha só, é bem diferente a escrita de um texto de teatro, tem uma estrutura diferente dos outros. E aí nós começamos apresentando quem são os personagens. Lembrando que um texto de teatro é feito para ser ensinado, ou seja, para ser ali representado. Então começamos apresentando quem são os personagens. É o soldado joãozinho, é o rei e o dançarino da máscara, a princesa, calicote e a velha que é a fada. E aí nós vamos ver agora qual é o cenário. Então a cena se passa no proscenium. Proscenium é a parte do palco que fica na frente da cortina, com a cortina fechada. Da direita para a esquerda surge o soldado joãozinho num uniforme de estilo bem antigo e vistoso. A velha mendiga, à esquerda, espreita-o com uma capa no braço. Veja que o texto nos dá todas as condições para ensinar, para a gente saber como é. Quando a gente lê também, a gente pode imaginar. Então a gente sabe como os personagens estão vestidos, onde eles estão, qual o movimento que eles estão fazendo. Porque esse texto serve também para que o ator saiba como interpretar o papel. E aí, depois que nós sabemos quais são os personagens, qual é o cenário, a gente vai ver qual é mesmo a ensinação, a representação. Então nós temos primeiro o nome do personagem, da personagem. Quando vem alguma coisa assim, entre parênteses, é algo que a personagem precisa fazer, algum movimento. E depois temos a fala da da personagem. Então aqui temos o soldado joãozinho marchando, um, dois, aí vem a velha, feijão com arroz. Soldado joãozinho, três, quatro. E a velha, feijão no prato. Soldado joãozinho, cinco, seis. E a velha, chegou minha vez. Soldado joãozinho, sete, oito. E a velha, comer biscoito. Soldado joãozinho, nove, dez. E chega ao centro do palco. A velha, que vier andando, dá-me dez réis. E estende a mão para receber a esmola. O soldado joãozinho, pobre velha, nem sei se tenho. E aí revira os bolsos. Vá lá, meus últimos dez réis. Aí a velha, todo o seu dinheiro acabou? Soldado joãozinho, todinho. A velha, e agora? Onde é que você vai dormir? O soldado joãozinho, ao ar livre. A velha, e quem é que você vai comer? Soldado joãozinho, fruta do mato. A velha, tudo por minha causa? Soldado joãozinho, abraçando-a. Tenho pena de você, vovózinha. Aí a velha, diz a plateia. A plateia. Eis aqui um bom rapaz. Depois vira para o soldado, que diz ao soldado. Bem, já que você teve pena de mim, vou lhe fazer um favor. Preste muita atenção. Soldado joãozinho, estou prestando. A velha, escute. É o rei, dá a mão da princesa em casamento ao rapaz que descobriu onde ela vai todas as noites. O soldado joãozinho. Ninguém sabe? A velha, ninguém. Já houve mais de cem rapazes espertos tentando descobrir o mistério e nada. Só que você sabe que a princesa gasta sete pares de escarpões por noite. Escarpões, gente, é um tipo de sapato, tá? Soldado joãozinho, sete pares? Haja sapateiro. Os escarpões da princesa devem ser de setinha especial. E a sola tão fina de um couro especialíssimo. A velha. E o pior é que ela sai e entra sem se ver quando nem como. Soldado joãozinho. Ora, vovózinha. Se cem rapazes espertos não descobriram o mistério, quem sou eu para descobrir? A velha. Garanto que você descobrirá. Aqui temos reticências porque o teatro não acaba aí. Mas aqui nós vimos só uma parte. Esse é um teatro de Estela Leonardo. Foi escrito por ela em seis peças de teatro para crianças. Então, vocês viram que é uma estrutura mesmo para ensinar. Aqui vimos apenas dois personagens. A velha e o soldado joãozinho. Vocês podem até aí em casa chamar uma outra pessoa. Um fazer um papel, uma personagem. Outro fazer outra personagem. Você vai ver como fica legal e fica melhor de entender. Então, vamos trabalhar o nosso texto. O texto começa com a lista das personagens da peça. Quais delas aparecem no trecho lido? A pena do soldado joãozinho e a velha. Não foi isso? O que a mulher pediu ao soldado? Vocês lembram? Foi dinheiro, né? Uma esmola. Ela fala, me dê dez réis. Réis é uma moeda que a gente usava aqui no Brasil antes de utilizar o real. Tá? Muito tempo atrás. Então, réis é dinheiro que ela utilizou para rimar lá, né? Com o que o soldado diz. E ele deu o que ela pediu? Sim, não foi o último dinheiro que ela tinha no bolso. Então, leia aqui. Soldado joãozinho marchando um, dois. Quem diz a fala um, dois? Quem é ali? O soldado joãozinho, né? Porque antes já diz quem é a personagem que está dizendo aquilo. E o que ele está fazendo enquanto diz isso? Ele está marchando. Porque aqui diz, ó, marchando. Por que o autor do texto precisa dar essa orientação entre parênteses e para quem? Como eu disse para vocês, ele precisa indicar ao ator como deve se movimentar enquanto diz a fala. Ou seja, ele está se referindo ao ator. Porque é o ator quem pega aquele texto para saber como vai representá-lo lá no palco. Agora nós vamos ver gramática, sujeito e predicado. Vamos ver aqui a frase. Joãozinho deu dinheiro à velha. Quem deu dinheiro à velha? Joãozinho. Então, sujeito é o ser que pratica a ação. É o ser do qual se diz alguma coisa. Então, a gente sempre faz essa pergunta quando a gente quer saber o sujeito. Quem? Então, aqui. Joãozinho deu dinheiro à velha. Quem foi que deu dinheiro à velha? Joãozinho. Então, Joãozinho é o sujeito. Porque é dele que se diz alguma coisa. É dele que se diz que deu dinheiro à velha. Tudo bem? E predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Então, o que que Joãozinho fez? Deu dinheiro à velha. Então, deu dinheiro à velha é o predicado. Ok? Compreenderam? Joãozinho é o sujeito. Foi ele quem deu dinheiro à velha. E deu dinheiro à velha é o predicado porque é o que se diz do sujeito. Então, vamos fazer atividades para praticar aí. Contorne os sujeitos das frases abaixo. Ah, o menino joga bola. Luciana conversou com o rapaz. O menino e o amigo sentaram no chão. O jornaleiro gritava. Olha o jornal! Agora, sublinho o predicado dessas frases. O vaqueiro comprou um chapéu de couro. Paula gosta de passear no campo. Os bichos pegaram papagaio. A professora conversou sobre o passeio. E aí? Responda aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos ver como ficou nossas respostas? Como ficaram? O menino joga bola. Então, quem joga bola? O menino. Luciana conversou com o rapaz. Quem foi que conversou com o rapaz? Luciana, lembre-se sempre de perguntar quem e vocês vão descobrir o sujeito. Aqui, o menino e o amigo sentaram no chão. Veja que aqui é o menino e o amigo. Porque sentaram. Está ali no plural o verbo. Então, quem foi que sentou? O menino e o amigo. O jornaleiro gritava. Olha o jornal. Então, quem aqui gritava? O jornaleiro. E ali? Sublinhar os predicados. Então, o vaqueiro comprou um chapéu de couro. Então, comprou um chapéu de couro é o predicado porque é o que se diz do sujeito. Paula gosta de passear no campo. Separamos o sujeito que é Paula e o que sobra é o predicado porque é o que se diz do sujeito. Os bichos pegaram o papagalho. A professora conversou sobre o passeio. Acertaram aí? Espero que sim. Continue treinando, tá bom? Agora nós vamos ver o uso dos porquês. Vamos ver essa tirinha aqui do Armandinho. Por que separado? Por que não é junto? Mas por que? O por que eu não sei. Viram? Tem vários porquês aqui. Tem um porquê separado, sem acento. Tem um porquê junto. Tem um porquê separado com acento. E tem um porquê junto com acento. Então, observe como está sendo usado esse porquê aqui separado. Em uma pergunta, uma interrogação. E esse porquê junto? Em uma resposta, quando você está respondendo algo. E esse porquê separado com acento? Em um questionamento, só que diferente desse está no final da frase. Nessa daqui está no início. Lá está no final. E o porquê ali, junto e com acento, nós temos ali... Esse é um bônus que eu estou dando para vocês. Porque esse a gente não ia estudar agora ainda. Mas o porquê junto e com acento é quando esse porquê vira um substantivo. Ou seja, toda vez que temos o porquê, ou seja, um artigo antes desse porquê, é um porquê junto com acento, tá bom? Então, vamos fazer uma atividade para ver se a gente entender direitinho. Marque um x nas frases em que o emprego do porquê, porquê e porquê está correto. A. Por que você trabalha? B. Não sei porquê, ela ainda não chegou. C. Você me chamou porquê. B. Não gosto de café amargo porque é ruim. E. Por que estamos juntos? Então, façam aí rapidinho e a gente já confere. Vamos conferir? Então. Não sei porquê, ela ainda não chegou. Você me chamou porquê. E. Por que estamos juntos? Então, nessas três frases, o porquê está utilizado de forma correta. Vamos ver. Aqui. Não sei porquê, ela ainda não chegou. Aí você me diz, mas por que está separada se não tem uma interrogação no final? Veja que a frase tem um som de dúvida. Então, é uma interrogação de forma indireta. Você me chamou porquê. O porquê está em uma pergunta, então é separado. E está no final da frase. Ao final da frase, então ele deve ser acentuado. E aqui. Por que estamos juntos? Está em uma interrogação, então é separado. E está no início da frase, então não é acentuado. Ok? Agora vamos ver. Adverbio. Temos aqui as frases. O menino falava baixo. Sempre dou o agasalho. O menino falava muito baixo. E o bebê era muito bonitinho. Então, baixo é o modo como o menino falava. Sempre é o tempo, a frequência que eu dou o agasalho. O menino falava muito baixo. Então, temos adverbio aqui, adverbio aqui. E aqui, muito baixo. Temos dois adverbios. O adverbio muito de intensidade. E o baixo, de modo. Que é o modo como o menino fala. E o bebê era muito bonitinho. Temos um adverbio e um adjetivo. Então, adverbio é a palavra que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro adverbio, como vimos. Aqui, o adverbio está mudando o sentido do adverbio. Aqui, temos dois adverbios. Então, um adverbio mudando o sentido do outro adverbio. Porque baixo é um adverbio. Mas ele não falava só baixo. Ele falava muito baixo. Está dando intensidade a isso. E aqui temos adjetivo e um adverbio. Então, esse adverbio está mudando esse adjetivo. Porque não é só bonitinho. É muito bonitinho. Aí, nós temos esses tipos de adverbio. Adverbio de lugar, de tempo, de intensidade, de modo, de afirmação, de dúvida e de negação. E aqui, temos vários exemplos que vocês podem pausar o vídeo e anotar aí. Por exemplo, de lugar, aqui, ali, acolá, lá, além, acima, baixo, de tempo, hoje, ontem, como vimos lá na frase, sempre, tarde, nunca, agora. De intensidade, como vimos lá nas frases, muito, pouco, bastante, demais, de modo. Vimos lá que o menino falava baixo. Baixo é o modo como o menino falava. Então, bem, mal, assim, depressa. Por exemplo, o menino anda depressa. É o modo como o menino anda. E quase todos os adverbios terminados em mente. Não são todos, mas são quase todos. Então, por exemplo, o menino anda vagarosamente. Isso é um modo. Adverbio de afirmação. Sim, certamente, realmente, aquilo que está, aqueles adverbios que confirmam algo. De dúvida. Talvez, provavelmente, porventura. Caso eu vá... Tem aí uma dúvida, não é? Então, caso é um adverbio de dúvida. E adverbio de negação. Não, tampouco, que significa também não. Ah, eu não vou à festa hoje. Eu tampouco. Ou seja, eu também não. E agora, vamos ver a diferença de mal com L, mal com U, e mais e mais. Então, veja aqui essa frase. Carolina desfila mal. E essa? Que homem mal. Como é que eu sei quando eu vou usar mal com L e mal com U? Veja. Carolina desfila mal. Se eu colocar o contrário de mal aqui, eu vou dizer Carolina desfila bem. Já aqui, que homem mal. Se eu for colocar o contrário disso, eu vou falar que é homem bom e não que é homem bem. Então, mal com L é o contrário de bem. E mal com U é o contrário de bom. Bom, então vocês, para saber, tentem sempre substituir. Bom, aqui eu posso substituir por bem, então é mal com L. Aqui eu posso trocar por bom, então é mal com U. Agora, vamos ver essas duas frases. Os sapatos dela eram os mais bonitos. Estou de férias, mas estou cansado. Bom, aqui o mais, quando tem o I, ele significa quantidade. Eram os mais bonitos. Ou o quanto era bonito. Ou eu tenho mais sapatos que você. Quantidade. Já aqui, estou de férias, mas estou cansado. O mas, que é se I, indica uma ideia contrária. Estou de férias, mas estou cansado. Por quê? Se eu estou de férias, o óbvio é que eu estivesse descansado. Mas eu tenho aqui uma ideia contrária. Estou de férias, mas estou cansado. Então, mais com I é de quantidade. E mas, sem I, é uma ideia contrária que tem o mesmo sentido de porém. Então, você pode verificar. Aqui eu posso trocar por porém. Se puder, é mas, sem I. Vamos fazer agora a atividade para praticar e ver se a gente aprendeu mesmo. Sublim, classifique os adverbios destas frases. A. Aqui ninguém me conhece. B. Nós iremos amanhã. C. Não gostei do filme a que assisti. D. Fale calmamente com sua mãe. Assinale as frases em que mal com U e mal com L e mais e má foram usadas de forma correta. A. Ele saiu-se mal no exame. B. O mal só destrói as pessoas. C. O mau cheiro era forte. D. Corri, mas não consegui pegar o ônibus. E. Ícaro é o mais concentrado no game. F. Mamãe foi à festa, mas saiu logo. Respondam aí, pausem o vídeo e a gente já volta para conferir as respostas. Vamos ver nossas respostas? Aqui é um adverbio de lugar. Amanhã é um adverbio de tempo. Não é um adverbio de negação. Calmamente é um adverbio de modo. E vamos ver lá a segunda questão. Então, essas são as frases em que foram utilizadas corretamente. O mal, mal e mais, mas. Ele saiu-se mal no exame. Porque a gente poderia substituir o contrário ali. Saiu-se bem no exame, né? E não bom. O mau cheiro era forte. A gente não fala o bem cheiro, mas a gente fala o bom cheiro. Então, se o contrário é bom, então é mal com U. Ícaro é o mais concentrado no game. Mais concentrado. Então, é uma questão de quantidade e intensidade, né? Mais concentrado com I. Mamãe foi à festa, mas saiu logo. Uma ideia contrária que a gente poderia substituir. Mamãe foi à festa, porém saiu logo. Então, mas sem I. Conclusão. Nosso texto de hoje foi um teatro. Foi Os Escarpões da Princesa de Estela Leonardos. Nós vimos que um texto de teatro tem uma estrutura diferente. Porque ele é feito para que o ator saiba como ensinar, como representar aquela personagem. Então, primeiro nós temos a lista de personagens. Depois tem qual é o cenário que a pessoa vai fazer. E vimos que a cada fala do personagem vem o nome da personagem. Vem entre parênteses, muitas vezes, alguma coisa que ele precisa fazer. Algum movimento, se precisa marchar, se precisa olhar para a plateia, para quem vai olhar. E depois vem a fala. Então, é um texto direcionado para atores, mas que a gente também pode ler e compreender. Inclusive, podemos produzir uma peça de teatro pequena e representar em nossa casa. Vimos sujeito e predicado. Sujeito é aquele de quem se diz alguma coisa. O predicado é o que se diz do sujeito. Vimos o uso dos porquês. Vimos que porquê separado sem acento vem uma interrogação no início ou meio da frase. O porquê junto sem acento é para responder algo. E o porquê separado com acento é para interrogações, mas que vem ao final da frase. Vimos adverbo, que é aquela palavra que modifica um verbo, um adverbo, um adjetivo. Existe o adverbo de lugar, de tempo, de intensidade, de modo, de afirmação, de dúvida e de negação. E vocês podem anotar aí, aqui da aula, podem buscar mais, podem treinar aí, até que você tenha na memória todos esses adverbo e de que tipo eles são. Mas não é difícil de saber, porque, por exemplo, de lugar, estou indicando lugar ali, acolá, de tempo, indica um tempo, hoje, nunca, agora, de intensidade, muito, bastante. A palavra já diz, então, de modo, o modo como fala, como anda, o modo como faz alguma coisa. Vimos que mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom. Mais com I indica a quantidade, uma intensidade, e mais sem I uma ideia contrária que pode ser substituído por parênteses. Toda a nossa aulinha está baseada na coleção Eu Gosto Mais, é de Toribep. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Tchau, tchau!